Ah não, o português tá fechado, vou levar esse leite hoje não. Nossa, que cara triste daqui a vaca. Vou levar o leite desse homem não. Ah lá, o homem tá vindo ali com as latas de leite dele, mas vai demorar mais de dois minutos pra chegar aqui. Não vou esperar não. É, a análise aqui tá dizendo que o leite tá bom. Mas não gosta da cara desse retireiro. Vou levar o leite não.